Fala galera, aqui é o Abad, no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Este joguinho chamado Farmers.U Este joguinho aqui é muito maneirão, ele tem uma ligação com o Slither Por causa de uma coisinha maneirona que vocês vão ver agora Ele está disponível para celular, é muito legal Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E bora ver qual é a desse joguinho maneirão, bora dar um play Galera, seguinte, começando aqui a partida Eu sou esse Tratorzão maneirão E o meu objetivo é ir colhendo o mapa e tentar colher 100% do mapa Só que tem inimigos no mapa, olha o inimigo aí Eliminei o inimigo E você volta e consegue pegar toda a massa dele e crescer mais ainda Vamos tentar pegar a maior parte de porcentagem possível Vou eliminar o amiguinho ali, vou voltar para pegar toda a massa dele, bem de boinha Agora eu volto aqui Tem que tomar cuidado com o controle, não é tão fácil Cara, aqui cara E a minha cauda vai aumentando Essa é a ligação com o Slythera, cara Você vira uma minhoquinha maneirona Só que você é um Trator Cuidado, se eu bater eu morro Ó, estou em primeiro lugar com 40% Deixa eu vir meio de lado que eu preciso eliminar o amiguinho aqui Caraca, mataram o Gigantesco aqui Meu Deus, peguei toda a massa e estou com 55% Olha aqui, cara Eliminaram uma ali também Nossa, eu morri Quase Nossa, eliminou o Gigantesco, peraí Meu Deus, calma, calma Vamos voltar aqui Boa aí Consegui 61% Fiquei gigantesco Bora jogar mais uma partida Passamos para a segunda fase Bora lá Estou aqui Antes eu estava colhendo trigo Agora eu estou colhendo milho E é o mesmo esquema Vamos colher aí Tentar colher 100% É... A gente começa a ficar maior O Trator começa a ficar maiorzão E a gente consegue começar a colher mais rápido ainda Para controlar aqui com o dedo não é tão fácil É meio difícil, cara Por isso que o joguinho fica legal Vamos colhendo Mas o principal objetivo mesmo É eliminar os inimigos Para pegar toda a massa deles Isso aí que deixou algo legal Sai daqui, cara Eliminaram ele Não, ele morreu sozinho, eu acho Tá, seu bestão Tô com 52% já Tem esse... Meu Deus, morri Quase Quase, quase Se eu bater em mim mesmo Morro também Cuidado, velho Falta 30 segundos Com certeza ele vai morrer ali, né? Morreu Nossa, velho Eu tô muito grande 65% é meu novo recorde Deixa eu até pegar um pouco de massa aqui Que eu derrubei Que eu peguei do cara, né? Eliminei ele Calma 78% 83.9% Eu fiquei gigantesco Meu Deus, velho Novo recorde Caraca Muito gigantesco mesmo Consegui passar para a terceira fase Bora jogar nela Vamos lá Terceira fase Que que é isso? Que cultivar que é essa? Tô colhendo aqui Uns tomatão É alguma coisa parecida com tomate, velho Muito maneirão Ou umas flores Vamos colhendo Vamos colhendo tudo E vamos tentar mais do que 85% Calma aí Eliminei um Mano, que joguinho legal Ó, não se esqueça que esse joguinho aqui Ele se chama Farmers.io Ele está disponível para celular iOS E talvez Android Eu vou colocar na descrição Bati e morri Pestão Pestão Bora voltar Bora voltar mais uma vez Estamos na terceira fase Esse jogo aqui Ele é da empresa Vudu Cara Que é uma das empresas mais famosas De desenvolvimento de jogos É muito boa essa empresa Todo jogo que eles fazem Viraliza Todo mundo começa a jogar Então é só a chance de começar a jogar Antes de todo mundo Eu vou deixar sempre o link da descrição Para vocês acharem e jogarem Beleza? Ó, 20% Bora colher Que massa Esse jogo aqui é muito bem feito E muito maneirão Nossa, quase que eu morri Cuidado Ó Nossa, velho Morri Tá difícil Bora jogar mais uma vez Esse jogo aqui maneirão Bora lá Cara, eu estava olhando ali Para eu conseguir passar de fase O principal objetivo mesmo É eliminar os inimigos Não é a porcentagem É eliminar os inimigos Porque a gente vai pegar umas caixas cheias E assim que a gente consegue passar de fase Vamos eliminando os amiguinhos então Calma Eliminei Agora eu volto Nossa, velho Morri Bora lá, bora lá Trattorzão Rosão Cara, meu recorde foi 89, 85 Foi muito, muito porcentagem Quase consegui 100% Estão colhendo aqui Até a gente ficar gigantesco Só que quanto maior que a gente fica Mais difícil fica de jogar Ó Meu Deus De boa Se eu bater em mim mesmo Eu morro Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, cara O que você está fazendo aí Se você não é inscrito no canal do Abut, cara? Só joguinho maneirão Batei Eliminei o gigantesco Calma Meu Deus, cara Meu Deus Um tanto de massa Um tanto 60, 61% Estou crescendo muito rápido 30 segundos Eu preciso eliminar outro Eu preciso eliminar um gigantão aqui Não vai acabar o tempo Eu não vou bater meu recorde Estão ali, ó Estão ali os gigantescos Não vai dar tempo, velho Mas está bom demais Está bom demais Acabou Praticamente acabou tudo a plantação 76% Bom demais Bora lá, bora lá 2% Estou ficando bom nesse joguinho Vamos colhendo Vamos colhendo de boinha Vamos tentar eliminar os caras já Nossa, o cara está maior que eu Quase Está grandão também Para que lado que ele vai Eu quero eliminar esse cara, velho Morreu Nossa, meu cara já pegou toda a massa dele Vão pegando Vão pegando Vão pegando Tem que aproveitar também Os que os caras eliminavam Esse daqui foi eliminado Por alguém O cara é bom, velho Nossa, eu preciso voltar aqui Olha aqui, cara É minha Minha massa Caraca, eu estou bom demais nesse joguinho Olha o tamanho da minha minhoca trator Meu Deus Ih, ferrou, galera Nossa Me eliminei Que bestão Eu ainda quero Tentar 100% Eu cheguei a 85%, 86% Só que 100% Outra história, hein É difícil demais Nossa, quase que eu bati O cara está gigantesco Ele está quase no meu tamanho Estou maior, mas ele está quase no meu tamanho Morreu Morreu O cara é gigantão Nossa, eu peguei um monte 60% Falta 20 segundos E vai bater ali Bateu Bestão Meu Deus, velho Consegui 70%, 65% Boa demais Bom demais Sabe o que a gente passou para a quarta fase? É muito difícil Nossa, falta um monte ainda Vamos começar a coletar trigo e milho Mais trigo e milho Estou muito aqui Não vale nada Tem que ser trigo e milho Onde está o trigo e milho? Olha lá o milho ali Vamos no milho aqui Tem pouco milho aqui Caraca Vou colher todo o milho Porque eu preciso Escolhi bastante Cadê o trigo? É, caraca Pouco trigo aqui, velho Ah 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 Não Olha aí o milhão Aí o milhão Olha lá o trigo está ali Eu quero trigo Para de comer o trigo, cara É meu É meu, é meu, é meu É meu o trigo Eu preciso de muito trigo aqui Boa Agora sai do meu milho Que esse milho aqui é meu Eliminei, né? Fazer o que? Pega Caraca Quarenta por cento Tô bom Tô bem nessa Aqui, aqui Sai daqui, cara Caraca Ele é mais rápido que eu Olha, eu tenho o primeiro lugar Só que eu preciso eliminar os caras aqui Ah Vamos pegar Vamos pegar tudo Sete segundos só Mói, moí no vinho Eu tenho que pegar Bastante milho E trigo Porque eu preciso disso Para passar para a quarta fase É muito difícil mesmo Eliminei o milhinho Aqui, vamos pegar Toda a massa dele Sai Não quero tomate, cara Vou eliminar esse milhinho também Eliminei também Volta lá, rapidão Nossa, o cara já vem Já pega Que cara chato Ih, vou morrer Galera, é o seguinte Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau